Boa tarde, começando mais um programa Arte Brasil. E para as donas de casa, os donos de casa, porque o homem também faz serviço de casa, fala assim, nossa, mas lavar, passar, cozinhar, fazer pães aí para a família toda é muito ruim? Hum, se você pensou isso, então você vai imaginar o seguinte, fazer todo esse serviço de maneira divertida. Sabe quem faz essa proposta para você? Taninha Ávila. Taninha Ávila traz hoje para nós, aí numa pintura, num pano de copa, que é da semaninha à sexta-feira. Ela lavou roupa a semana inteira, na sexta passa para ficar com o final de semana livre? Bom, não sei, hein? Depois a gente vê aí, nas imagens da Taninha, quais são os dias e quais as ideias que ela deu. Hoje é sexta-feira, opa, não é? Não, mas no paninho da Taninha é sexta-feira e essa é a galinha passadeira. Mas a gente não começa com a Taninha, não. Taninha, já já vou aí, porque a Fábio Médico trouxe uma ponteira de árvore de Natal de maneira diferente. Você vai aprender a reciclar, você vai aprender a usar coisas que muitas vezes você tem na sua casa e a partir daí fazer exatamente isso, mandar uma mensagem através do seu artesanato. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz todos os corações. E é uma ideia aí para o Natal. Feliz Natal, ponteira de árvore de Natal. Isso mesmo. Amei, Fabi. Ela me mostrou antes de começar o programa, uma agênia que eu não vim aqui fuçar, né? Achei uma graça essas anjinhas. E tá aqui, olha, a ideia, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, por que é uma ponteira de Natal. Isso mesmo, e feita com material que a maioria das artesãs tem, né? E geralmente joga fora, que a base dela é feita com um cone de linha. E vai encaixar na ponta... Que vai, isso, na ponta da árvore de Natal. Para a menorzinha, eu utilizei esse cone de linha de costura e para a maior, o de fio de overlock. Gostei. Agora eu posso mostrar. Pode erguer essa linha da anja. Que legal. Olha, para a maior, o cone, tá certo? De fio de overlock. Isso. E na menorzinha, da linha de costura, no cone também, ó. Porque precisa dessa abertura aqui para encaixar na árvore de Natal. Correto. Né? Senão não vai ser ponteira de árvore de Natal. Ah, mas eu não quero pôr na árvore de Natal. Pronto, olha aqui. Olha que graça que ficam estas duas anjinhas aí, mesmo sem ser na árvore de Natal. Isso mesmo. E quem, às vezes, tem muitas pessoas que estão iniciando e não tem o cone, pode substituir até por uma garrafinha pet pequenininha de 200ml ou a maiorzinha de 600ml, que fica bom também. A ideia tá lançada. Isso mesmo. Agora é só você aprender com o Fabi Médico a fazer estas duas anjinhas aqui. Então, vamos lá. Mãos à obra. Inicio sempre pela cabeça, tá? Então, tenho as partes recortadas. O molde vai estar no site do programa Arte Brasil. Então, carrego meu pincel com a tinta para tecido e retiro todo o excesso no pedacinho de papel. Que cor é essa que você usa? Essa é a rosa chá. Rosa chá. Pode ser a rosa chá ou a rosê. Então, venho aqui na lateral da cabecinha, levo as batidas de um lado e do outro lado. Bem rapidinho, bem fácil. Feito isso, nós vamos começar a fazer, a casear, fechar a peça, tá? Então, para fechar a peça, nós vamos utilizar o ponto caseado, que é um dos principais pontos do artesanato em feltro. Inicio aqui no cantinho da orelha, entro com a agulha pegando somente a parte da frente do feltro. Volto. O nozinho ficou por dentro? Ficou por dentro, somente na primeira camada. Nós vamos travar a linha para que o nozinho não escape. Volto com ela aqui atrás. E saio novamente no mesmo lugar aonde eu iniciei o pontinho. Estou utilizando a linha de costura, 100% poliéster, mas pode utilizar também a linha de ponto... A linha de meada de ponto cruz. Passei o fio na argolinha. Pronto, a minha linha está travada. Feito isso, inicio o caseado. O ponto caseado, iniciamos com a agulha entrando pela frente da peça. Dessa forma, eu consigo visualizar melhor a altura e distância dos pontos. A linha já sai dentro da argolinha. Você está fazendo com uma linha branca? Isso, para poder visualizar melhor, tá? Mas o ideal é utilizar a linha na mesma cor do feltro. No caso, seria um tom de pele? Isso. E sigo fazendo ponto caseado por toda a peça. Dá a volta toda? A volta toda, deixando a abertura para colocar o enchimento aqui na orelha. Ah, na orelha? Isso, na orelha. Porque quem tem dificuldade de colocar enchimento, a peça não vai ficar deformada. Aqui nas laterais, eu coloquei uma pérola para fazer os brincos e coloquei o enchimento. Ela vai ficar dessa forma. Costurei os olhos e utilizei aqui a mesma lã que eu fizer o cabelo, eu vou passar um fio no topo para fazer a amarração do cabelo. Nas laterais, um de cada lado, tá? Tá carequinha. Isso. E aqui eu recortei, eu cortei, né? 25 fios de lã por 30 centímetros. E vou amarrar no topo da cabeça da bonequinha. E depois, amarro as laterais. Aí, até o fiozinho que você amarrou, você leva junto. Já levo junto, tá? E vai sobrar um pouquinho aqui de lã, é só aparar o cabelinho dela. Feito isso, nós vamos trabalhar o corpinho. Antes de iniciar a roupinha da boneca, nós precisamos fazer o halo do anjinho. Então, para isso, eu vou utilizar um arame, tá? Ele é douradinho, ele é bem fininho. Então, eu vou utilizar o próprio cone como o molde do halo. Dou a volta nele. E aqui, olha, eu dou uma torcidinha no arame. Peraí, escapou, tá muito grande. Pronto. Só isso. Só para marcar? Só para marcar, retiro e ajeito. Tá feito. Se eu quiser, antes de eu dar a torção no arame, eu posso colocar as pérolas, como eu fiz neste aqui. Quer dizer, duas opções, né? Isso. Só o arame ou com as pérolas. A auréola. Aqui, eu tenho os braços, o recorte dos braços, sobreponho e vou fazer também o pontinho caseado. A abertura dos braços, eu deixei aqui no topo dele. Onde seria o ombro? Isso. Está aqui em cima. Fiz o preenchimento com a fibra e ele vai ficar dessa forma. Cheinho. Bem gordinho. Gente, o pontinho dela é tão delicado. É bem pequeno. É muito delicado. É minúsculo. Olha, isso é caseado à mão. É demais. Isso mesmo. E aqui, eu tenho uma faixa que será o vestido do anjinho, tá? As medidas estão no molde. Recortei e aqui, eu colei uma renda. Essa renda, ela é adesivada. Mas, pode costurar qualquer outro tipo de renda. Um bordado inglês, também fica bonito. E na parte superior, eu fiz um alinhavo como se fosse um fuchico. Ele é bem simples de fazer, não tem segredo. Eu vou fazer um pouquinho aqui. É só. Ó, agulha pra trás e pra frente. É um alinhavo mesmo. É um alinhavo, isso. Porque agora, eu vou franzir como se fosse um fuchico. E vestir ele no cone. Visto ele. Dou um nozinho. Então, nem precisa se preocupar com o corpinho, nada. Nada disso. A própria roupinha já tampa o cone. Isso. E aqui, na parte superior, eu passo um pouquinho de cola quente pra prender essa roupinha e ela não sair. Ajeito, né? Distribuo bem. E tome cuidado. É, também. Pronto. Fiz a mesma coisa com a renda que vai no pescoço dela, como se fosse uma gola. A alinhavei. E puxou. E puxei. Feito um fuchico. Fiz isso. E vou colar em cima do cone. Desse jeito. Então, a golinha... É colada em cima. Colo a gola e a cabeça. Eu trouxe um passo adiantado. Ah, ok. Elas vão ficar assim. Tá? Colei a roupa, a gola e a cabeça. Ah, já pus umas florzinhas aí, assim, prendendo o cabelinho. Olha aí que legal. Bom, mas tem mais um detalhezinho importante aqui. Afinal de contas, os anjinhos têm asinhas, não é assim? Mas asinhas você vai ensinar só daqui a pouco. Tá, bom. Porque se você curtiu essa aula com a Fabi Médico, você pode curtir outras aulas da Fabi. Afinal de contas, ela é uma só. Só uma das professoras que estão dando aula no canal do artesanato. Você conhece o canal do artesanato? Já viu aí as aulas? Quantas possibilidades de artesanato? Quantos tipos de artesanato nos vários níveis? Básico, avançado, o intermediário também, pra quem tá aí já com um pouco de conhecimento, mas querendo aprender mais? Gente, o canal do artesanato é tudo que você precisa pra fazer muito artesanato durante, olha, todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. São várias técnicas. Já tem lá disponível pra você que assinar o canal do artesanato, 1.500 aulas, mais de 1.500 aulas, muito mais. E olha só, se você quiser conhecer o canal do artesanato, é só você acessar www.canaldoartesanato.com.br. E se você quiser fazer a experiência por 15 dias, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, faça isso de maneira gratuita. Tá vendo esse número que tá aparecendo aqui? Anote, anote esse número, porque aí você vai até o www.canaldoartesanato.com.br, você faz o seu cadastro e um pouquinho antes de finalizar, vai pedir o código promocional. É esse código que tá aqui, que você já anotou, entrou na página do canal, anotou, colocou aqui esse número, pronto, você tem aí por 15 dias de graça a experiência do canal, ok? Então faça a experiência e vá lá conhecer quantos artesanatos, quantos professores, quantas possibilidades pra você. Já pensou? 365 dias por ano, sabe qual o preço? Desta maninha, somente R$ 14,90 por mês. Gente, não tem comercial, você aprende a aula, olha, por inteiro. Então, faça essa experiência. Nós vamos agora pra um rápido intervalo e nós voltamos porque tem a asinha do anjo pra fazer ainda, junto com a Fabi Médico. Música Música Legenda Adriana Zanotto